Fala meu amigo do YouTube, tudo bom com você? Olha só, eu estou aqui nesse vídeo para apresentar uma solução que eu desenvolvi dentro do Excel que é um gerador de PIX dinâmico, ok? Se você ainda não sabe o que é PIX, eu vou resumir, um pequeno resumo, nada muito aprofundado mas o PIX é uma solução desenvolvida pelo Banco Central para fazer integrações de pagamentos então com ele é possível que você faça pagamentos entre contas de bancos distintos a qualquer momento inicialmente, o jeito que está hoje, dia 21 de 12 de 2020 a solução do PIX é possível eu fazer transferências entre bancos sem ter que fazer TED ou DOC de forma automática e instantânea, indiferente de horário ou dia então o PIX é uma solução bem interessante, a proposta dele é que os comércios também aceitem já tem alguns comércios inclusive aceitando e também que você possibilite fazer outras ações como por exemplo sacar dinheiro em supermercados, em estabelecimentos comerciais e isso possivelmente vai acontecer num futuro bem próximo então olha só, eu desenvolvi uma solução aqui que gera uma chave PIX, tá? antes você obviamente tem que ter cadastrado essa chave no seu banco, né? vinculado à sua chave PIX que normalmente ou é um e-mail ou é o seu CPF ou você pode colocar um número de telefone ou uma chave aleatória, tá? então eu estou com alguns testes aqui, né? eu vou explicar alguns campos para vocês e depois a gente vai entrar dentro desses códigos para conhecer melhor como que funciona o PIX e como que foi feito esse desenvolvimento aqui, tá? eu já tenho essa chave gerada aqui no nosso, no meu banco, né? eu coloco o meu nome, eu coloco o valor, eu coloco uma ID que é uma identificação e eu coloco uma descrição então por exemplo, eu já deixei preenchido aqui que a pessoa iria fazer um pagamento para mim, certo? se você quiser até utilizar esse código que eu vou gerar e me fazer um empréstimo, uma doação eu estou aceitando, então olha só, eu estou já com os dados preenchidos, certo? eu estou com o valor de R$75,00, a minha ID é 1, 2, 3 e aqui eu vou colocar teste fixão, ok? então olha só pessoal, eu vou apertar em gerar o código QR Code foi gerado enquanto isso pessoal, eu vou abrindo aqui o meu aplicativo do meu banco vocês a partir de agora vão estar acompanhando eu mexendo aqui no celular no canto direito então olha só abri o meu aplicativo então olha só pessoal, conectei aqui no meu aplicativo é um outro banco, era como se eu fosse uma outra pessoa, certo? vocês podem ver, essa é uma conta minha do Banco Inter, ok? então eu vou dar a opção de ir no PIX vou apertar em pagar PIX com QR Code, certo? ele habilita a leitura estou apontando para a tela e ele fez a leitura vocês podem ver que foi o valor que eu coloquei foi a chave PIX que eu tenho vinculado à Caixa Econômica Federal a identificação que eu coloquei e a descrição que eu coloquei então eu processaria aqui apertando no pagar e eu faria essa transferência através da minha conta do Banco Inter para a minha conta da Caixa, ok? pessoal, como o vídeo ficou extremamente grande todas as explicações eu tive que dividir em partes exatamente para poder editar tudo tranquilamente e também para ficar mais viável a visualização de tudo então eu vou dividir em algumas partes esses vídeos que eu vou postar e a gente vai encerrar então hoje esse vídeo por aqui e amanhã eu já estarei passando a próxima parte porque ficou um vídeo bem longo bem complexo então para facilitar também o aprendizado e também o poder tempo hábil de fazer as edições eu vou postar esse hoje e eu estou esperando você amanhã para ver um novo vídeo a continuação desses códigos para a gente aprender como fazer a nossa geração de QR Code espero então que vocês tenham gostado até o momento e eu estou esperando vocês no nosso próximo vídeo